A gente já se vê 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 Carnaval no ar do CDP Vem tudo parar aqui Aô Vem tudo parar aqui Azul Vem tudo parar aqui Já me bateu Tô no ar do CDP 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 A gente já se vê Tô no ar do CDP 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 A gente já se vê Um dia inteiro na lagoa Só para apanhar um rebal É assim cá em pataias Quem comer há de escamal Um dia inteiro que a patroa Passa a olhar o enxval É assim na nossa terra É assim no carnaval Onde não é um café É uma bica Ai tu já vais ver os meses de repente Também quero batata frita Tô todo desde na mapequete Este rebalo é o Gonçalo É de um tarau Só queres xerife em ti Carnaval no ar do CDP Vem tudo parar aqui Este rebalo é o Gonçalo É de um tarau Só queres xerife em ti Carnaval no ar do CDP Vem tudo parar aqui Alô Vem tudo parar aqui Alô Vem tudo parar aqui A gente já se vê Já me lá quer O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti Olha aí vai lá mirar Arrepia e até faz gosto Só aqui tu vais saber Já na Valdiz e nascer Tens o blog do Carnaval